Então, o teste que a gente está trabalhando, está desenvolvendo, ele também é um teste molecular, assim como a PCR. É um teste onde ele detecta a presença do vírus, o material genético do vírus no corpo do paciente, assim como a PCR. A vantagem dele frente a PCR é que ele é muito mais rápido, né? É por amplificar esse material genético do vírus de uma forma diferente, uma reação na qual ele faz isso, usa outros reagentes, então ele faz isso muito mais rápido. É um chip, Gabriela? Oi? É um chip? É um chip, a gente faz a reação de amplificação do vírus dentro desse microchip, onde ele está mostrando aí, a gente coloca a amostra do paciente junto com os reagentes para fazer essa reação de amplificação dentro de um microchip, assim, dois centímetros, mais ou menos, onde tem uma camerazinha onde você faz essa reação para amplificar o material genético do vírus e depois, posteriormente, detectar. Como vocês estão vendo no vídeo, quando termina tudo, você vê um verdezinho fluorescente. Isso são fotos reais do teste, onde está a esquerda, né, o paciente saudável e a direita o paciente que está contaminado com o Covid, onde ficou esse verde fluorescente aí. Então, a leitura do resultado é muito fácil, como vocês estão vendo aí, ó, você pode bater o olho e já conseguir falar, esse paciente está contaminado com o Covid ou não, porque quando ele estiver, eu vou conseguir visualizar esse verde fluorescente. É pura tecnologia, né, Gabriela? E assim, é tão legal quando a gente vê tecnologia, quando a gente vê pesquisadores desenvolvendo algo que é mais eficaz do que o que já existe e mais barato, né, porque a gente tem aí um PCR hoje na rede particular custando mais de 200 reais. Qual seria o custo desse teste que vocês estão desenvolvendo? Então, o teste é todo de baixo custo, não só a plataforma onde o teste é feito, que é esse microchip, que é feito de material barato, descartável, de baixo custo, a plataforma é de baixo custo, essa plataforma fica, onde é feito o teste, é coisa de centavos, 10 centavos, 15 centavos, o chip em si é a fabricação, isso que eu estou falando para você é o preço de custo, né, para fabricar ele. E os reagentes também, como tudo é baixo volume, reduz bastante o custo. Então, eu falaria assim, ó, em termos de insumos, né, não que chegaria para a população esse preço, né, porque teria também todo o custo de pessoal, para fazer tudo, mas em termos de insumos, isso ficaria cerca de 5 reais para a plataforma, que custa centavos, mais os reagentes. Gente, é de arrepiar, assim, é uma notícia tão boa, e a gente vê os nossos pesquisadores goianos, a nossa UFG, fazendo algo tão inovador, né, que vai ajudar tanto. E aí, a gente já fica aqui numa expectativa, Gabriela, muito grande, para saber quando a gente vai ter acesso a esse teste, para todo mundo, né? É, então, a gente tem trabalhado, a parte do microchip, a parte do teste em si de amplificação, do material genético, já é uma coisa que a gente já trabalha, há uns 6 anos, a gente já trabalha no desenvolvimento desses testes diagnósticos rápidos, mais rápidos, de mais baixo custo. A gente já trabalha há uns 6 anos nisso, só que a gente trabalhava com outros vírus, né, a gente já fez isso aí, para dengue, zika, chikungunha, então, quando veio a pandemia, a gente adaptou o que a gente já vinha fazendo para outro vírus, né, que é o coronavírus aí, então, isso propiciou com que a gente conseguisse, né, porque senão, se a gente tivesse realmente começado do zero, a gente não estaria hoje já com os resultados iniciais. Então, isso fez com que a coisa fosse um pouco mais rápido. E aí, a gente já fez todo o desenvolvimento da metodologia, já otimizou, a gente já testou num teste piloto em amostras reais de pacientes, essa foto que aparece no final já é foto reais de pacientes que não tinham Covid, que não tinham Covid. Só que agora a gente precisa de uma outra, a gente está indo para uma outra etapa do teste, que é uma validação no número maior de amostras, né, agora a gente precisa realmente ter, para certificar tudo isso, a gente precisa de aplicar isso num grande número de amostras, que é o que a gente está fazendo agora. A gente tem uma expectativa de fazer isso o mais rápido possível, para que em breve, em breve, a gente consiga disponibilizar isso para a população, para a gente conseguir aumentar a testagem, especialmente aqui no estado de Goiás, né. Que incrível! E com certeza vocês vão ser modelo para o Brasil, né, assim, tamanha inovação e sair na frente mesmo, né. Algo que vocês já estavam trabalhando há muito tempo e aí aceleraram mais agora. Para a gente terminar, só quantas pessoas fazem parte da sua equipe? Quantas pessoas estão envolvidas nisso? Então, esse projeto aí, ele está em colaboração também com uma outra professora do Instituto de Ciências Biológicas, a professora Elisângela Lacerda, que faz parte da equipe também. E a gente trabalha com mais quatro alunos de pós-graduação. Paulo, Kézio, Giovana, Carlos, esse pessoal está aí trabalhando dia e noite dentro da universidade, para conseguir disponibilizar isso o mais rápido possível para a população, que a gente entregue para a sociedade realmente, isso aí que é o papel da universidade pública.